A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Na manhã desta quarta-feira, a direção da fábrica de calçados Kellogg anunciou o fechamento da unidade de Tapes. Com 150 funcionários, a fábrica começou a funcionar na cidade em 15 de outubro de 2014. O fechamento na unidade chegou de surpresa à maioria dos funcionários. E daí a gente fica sentindo que são 155 funcionários, que é uma... doloroso para nós. Os funcionários serão remanejados ou serão todos demitidos? Não, serão todos demitidos. A partir de quanto? A partir da próxima semana do dia. A gente vai fazer o desligamento dos funcionários da empresa em três etapas. A primeira etapa vai parar no dia 8 de abril, a segunda etapa vai parar no dia 15 de abril e a última etapa, daí a gente vai até o finalzinho da produção, que vai dar até o dia 10, 15 de maio. Nesse de maio, então, aí encerra as atividades. Encerra todas as atividades da empresa. Sim, com relação à parte legal, o contrato do prédio, vocês tinham algum convênio com a prefeitura, alguma coisa nesse aspecto? Sim, sim, sim. Tinha um convênio com a prefeitura, né? Aí com o dono do prédio, né? Nós temos contrato, a gente já comunicou o dono do prédio, né? Que a gente está encerrando as atividades aqui. E daí os funcionários todos vão receber seus direitos 100%, todos, né? Vão receber o aviso prévio, receber o fundo de garantia de todos eles, então depois é tudo... A empresa é muito idônea. Nossa empresa é uma empresa... Eles não correm o risco, como já aconteceu em outras ocasiões aqui, de ter que estar na justiça para ter seus direitos. Não, não, não correm o risco. A empresa vai cumprir... A empresa vai cumprir todos os seus deveres. Todos. Aviso prévio, eu já trouxe a lista aqui de todos que tem, ó, aviso prévio para todos os funcionários, né? Nós temos até uma questão com cinco grávidas na empresa, que elas vão ficar ligadas à empresa, né? Não vão ser dados baixos na carteira delas e elas vão continuar recebendo até o final do auxílio maternidade delas. Elas vão seguir sendo funcionários daquelas? Vão seguir sendo funcionários daquelas até cumprir todas as obrigações da empresa com elas, né? Que é a parte legal de estabilidade delas da empresa. A crise econômica tem alguma relação nisso? Também tem, né? Porque a nossa produção também diminuiu um pouquinho, né? Mas como a Akello, ela é uma empresa própria do grupo, não seria por esse motivo que nós íamos encerrar as atividades. Porque a gente tem outras empresas que são terceirizadas no grupo, né? E daí nós pararia as terceirizadas. E as empresas próprias não iam parar. Não pode ser alguma, mas estamos parando único e exclusivamente com todas as provas que são devido ao problema do mofo, que é o carro no nosso sapato. Porque a gente está perdendo muito mercado devido a isso. Clientes devolvendo o sapato para nós diariamente. A gente é abatido, né? É bem desmotivante. A gente fez um trabalho bom. Só que determinadas coisas que aconteceram em cima do mofo e coisa foi afetuando a nossa imagem. O prende sapato. Porque qualidade não tinha. Foi mais problema de mofo mesmo. Produção boa. É só o problema de mofo. E agora? O que você está fazendo? Agora é barco para frente. Continuar, né? Você é em busca de algo melhor para a gente. Não, TAPS não tem, né? Para a gente que trabalha na hora do calçado ali, não tem. Mas eu moro daqui. Tentar agora achar outro lugar. É uma empresa muito séria. Eu acompanhei. Não é que nem as outras. Chegava e era só bola nas costas. Essa aqui, ela chegou e falou para nós. Estamos ensinando atividade hoje. Vamos pagar todo mundo, eles vão pagar. Com certeza. Sempre pagando antecipado. Qualquer coisa, eles ligavam. Se o pagamento era no dia 5, dia 31 já estava depositado na conta. Esperante isso aí, eu não tenho medo. Solar. Há 19 anos, vestindo e fazendo a cabeça da galera.